A água que corre na laia, não é da gacha, bebê Corre na laia, não é da gacha, bebê Era do meu amorzinho, e vai lá para te ver Vamos embora na linha do canjere Olha a moreninha linda, me dê água pra beber Não é sede, não é nada, é só vontade de te ver Se você nasceu pra mim, e eu nasci pra você Bora nós dois se casar, não temos tempo a perder Coração de violeiro, é sempre aquele fuzuê E amor de moça nova, não pode ficar a mercê Vamos fazer um combinado, olha ali no pé de pé Quando der a primeira flor, nós casamos pra valer Cangere, Cangere, meu amor já tá doente Mas não é para morrer, o tempo já ficou feio Mas não é para chover Seu amor se mora na linha do canjere Na noite que eu nasci, o povo todo quis beber Festejar a noite inteira, lá no bairro do Huawei E teve tanto calambo, já cantei desde nenê E aí, Cangere, Cangere, se você quer cantar comigo Deixa eu cantar com você Deixa eu cantar com você Vou cantar a noite inteira, até o dia amanhecer Vamos embora na linha do canjere Como no velho ditado que eu ouvi minha avó dizer Pimenta nos olhos dos outros Nunca que vai te arder Tenha uma mão pra dar e a outra pra receber Cangere, Cangere, fui na casa da Moreno Fiquei água pra beber Não é sede, não é nada Vim aqui para te ver Vamos embora cantando na linha do canjere O segredo do calango, eu vou contar por você Você joga a linha para mim, eu jogo a linha pra você E quanto mais a gente canta, mais vê a linha crescer Dá licença meu colega, pai tá no canjere Vou chegando aqui agora, foi prazer lhe conhecer Vou puxando a família, vamos embora até mais ver Um dia a gente se encontra e canta de novo canjere Eu cantar com você Você quer cantar comigo, eu não canta com você Me desculpa, companheiro, é o dia amanhecer Amanhecer Quero ver o galo ver, o galo vai ver cantar Na linha do canjere, foi um grande do prazer Um prazer te conhecer e aprender Um calango e cantar aqui com você Vamos embora na linha do canjere Eu passei no cemitério antes de anoitecer Os mortos se levantaram, ouvia só caixão gemer Tavam preparando a janta e convidaram eu pra comer E quanto mais eu rezava, mais vi a arma aparecer Tchau, tchau Tchau Vamos embora na linha do canjere Quando eu vim da minha terra, passei na senhora das mercê Lá joguei tanto baralho a noite inteira a beber E ganhei tanto dinheiro que o povo quis me bater Não gostou de beber, até medo de beber Eu tenho medo de beber, quem beber pode ter saúde Quem não tem pode morrer Eu tenho medo de beber, esse bicho é perigoso Ele pode amar você, você é meu colega O saci e pererê Ele passeia um cavalo, um palmijo até morrer Canjei, canjei, canjei Conta um sombração, deu vontade de correr O sombração, deu vontade de correr Eu corri a noite inteira, é o dia amanhecer Vamos embora na linha do canjere No mato que não tem onça, cutia dança caterete Mas no mato que tem cobra, ratinho não tem querer Se aparece de manhã cedo, no armoço vai morrer Eu tenho 27 meses, fui criado pra crescer A tis era meu colega, fui criado pra crescer Minha mãe tratava bem, mamadeira pra beber Vamos embora na linha do canjere Se você quer beber pinga, manda o calango trazer Vai depressa e volta logo, antes de cê perceber E se você vacilar, ele bebe a pinga pra você O canjere é canjere Calango da perna seca, ele bota pra correr Da perna seca, ele bota pra correr E o senhor canta calango, mas também não prende ler O meu colega, canjere é canjere Eu tantei aí uma vez, se danceu canjere E ele eu bebia, eu bebia pra beber E eu cantava a noite inteira, até o dia escurecer E você mora na linha do canjere O colega, calangueiro, pra você eu vou dizer Tô aqui buscando o verso, ele não quer aparecer E eu peço a desculpa e volto pra cantar com cês Essas casas são muito cabelos, rapaz Tem veste que não acaba, então vocês pegam esse trem Vamos embora cantando na linha do Zé Lopeu Convidar eu pra cantar na casa do Amadeu Nós cantamos a noite inteira e quando amanheceu O povo dançava tanto que a terra, a terra tremeu Mas que triste foi a tarde, que lá em casa apareceu Um casal de pomba roda, lá no meio que tá desceu De madruga dá cantar, que saudade que me deu Vamos embora na linha do Zé Lopeu Lá em casa chegou um pássaro Lá em casa chegou um pássaro que ninguém nunca conheceu O Zé Lopeu é Zé Lopeu Eu vim pra cantar com cê Só senti o peito meu Encontrei um cantador Encontrei um cantador Encontrei igual a eu Vamos embora na linha do Zé Lopeu Tava na roda de junto e o milagre aconteceu Plantaram a bananeira, a banana amadureceu E trouxeram uma paineira e vinho cada um bebeu A linha do Zé Lopeu É Zé Lopeu É Zé Lopeu Esse lenço foi pedido No pulo cabeça deu Foi pedido No pulo cabeça deu Guardado das quatro pontas Foi meu amor que me deu Vamos embora na linha do Zé Lopeu Quando eu vim da minha terra Passei em São Judas Tadeu Lá pedi um copo d'água Cê não sabe o que aconteceu O caboclo me falou Tá com sede, azar o seu Aconteceu, eu não sei o que que foi Que hoje aconteceu Tanto cantador e pão Que aqui apareceu E veio me alegrar Alegou-te ao sítio meu E veio toda a família Que já tá aí no seu O dono da casa O senhor desculpa eu Eu já tô aqui cantando Pra mostrar a quem sou eu Nem eu, nem tu, nem ela Nem ninguém, nem tu, nem eu A minha do Zé Lopeu Eu passei numa cidade Que o povo todo sofreu Lá na mão de um prefeito É um tal de Zé Dirceu Se diz que bicho ruim não morre Ali o bicho morreu E na ponta da minha faca Dei um fino fariseu Porque é meu colega Pois é amigo meu E já veio Encontrou Que foi bão Para o seu feio Eu tô aí Não sei cantar Desculpido O Zé Jupeio Que eu sei desculpido E leva o meu aneio Valeu em canto Zé Lupeu É Zé Lupeu Roubou-se 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 Roubou-eu E valeu em canto Roubou-se Roubou-se Roubou-eu Até hoje Não saiu Eu não sei Que aconteceu Ficou-se embora Cantando Na linha do Zé Lupeu Eu saí com a Maria E tava a Maria Mas eu Um cabra mexeu com ela Aquilo me enfureceu E se diz que o couro come Ali o couro comeu Dei um tapa no cabocô E ele logo atormeceu E ele logo atormeceu Chega seu peito no meu No risco e cavaleiro Chega seu peito no meu Calango bem gostoso O que aqui aconteceu Meus querido calangueiro E eu lhe deixo meu adeus Ae! Você canta bem Ele canta bem Ele canta bem Ele canta bem Ele canta bem Eu posso ter mais deus caras Mas ele canta Porque tem tempo Ele estuda Ele canta bem Ele estuda Ele estuda Tem boa ideia E ele é carbo O problema dele que é carbo Ele canta bem sessigado A gente quer que ele canta um pouco Cheguei aqui com a minha violinha Falei, o Sr. Renan me ensina a cantar esse calango aí, rapaz. O Sr. Renan me ensinou na linha do ar, na linha do dão, na linha da carretilha, na linha da fumaceira, na linha do batedor. Então, você canta bem. Aí eu vi o vídeo do Mestre Jesus cantando essas outras linhas, do canjeiresse, alopeu. Corri no caderninho, já fui lá fazendo meus versos. Você já viu aquela once? Eu contava, meu sicurinho, se eu fosse fogo, eu queimava, Casaveia de capim. Não vi a ira, rapaz. Casaveia de capim, levava pra longe dos outros, Tirava de pé de mim. Ah, tá vendo? É a outra linha. É a outra linha. Se você diz que me quer bem, querer bem não é assim. Querer bem não é assim. Você fala de mim pros outros, e fala dos outros pra mim. Tá vendo? É o sicurinho, é o sicurinho. Mas você sabe fazer verdade. Eu vou fazer esse verdade. Esses cantos, a gente não aprende em livro nenhum. A gente só aprende com o Mestre de Cultura Popular. E vocês são o Mestre de Jagrudo. Eu vejo o Mestre de Jagrudo e já quero cantar junto. Na linha do Tiriri, eu sou mesmo nesse jeito. Na linha do Tiriri, eu convidei meus amigos. Esses Jagrudo e já vieram aqui. E cantaram aí comigo. E alegou já pra mim. Aí, ó. Você vai lembrando. Vai lembrando. Ai, nós não viemos parar dormir. Nós viemos pra volta logo. Não viemos parar dormir. Ai, não viemos parar dormir. Despedro, meu pessoal. Por isso eu saí daqui. Tá vendo? E aí começa, rapaz. Esses caras não param. Vai lembrando. Vamos fazer um lanchinho? Vamos fazer um lanchinho?